Não se preocupe, relaxa, tudo bem. Nós somos seus amigos. Nós somos nossos amigos. Nós somos amigos, sim. Ok, vamos começar do começo. Nós sabíamos que você vinha com energia para o Brasil, mas não com essa energia que você vinha. Não só no concerto, mas na rua, no parque, em todos os lugares. Você está dizendo o títulos de títulos e tudo. Claro. Como foram os últimos dias no Brasil? Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. A comida foi maravilhosa. Os fãs foram maravilhosos. O show foi divertido. Fãs no aeroporto, no aeroporto, no hotel. Foi muito bom ver. Nós gostamos disso. Uma das perguntas mais importantes sobre essa tour foi a setlist. Nós queríamos muitas músicas antiguas no concerto, mas também tem muitas músicas novos. É interessante. Nós só fizemos uma entrevista que disse que tem muitas coisas antiguas. Então, nós fomos confusos. Não, o que você acha? Você acha que tem mais coisas novos? Não, eu gosto das músicas novos. Não, eu amo as músicas antiguas. Eu sou um fã do Mcfly since 2004. Wow. Então, eu amo as músicas antiguas. Mas eu queria ver as músicas novos. que você gostaria de gostar? Josephine. Eu amo quando você jogou Josephine. É incrível. É incrível. É muito bom para tentar algo novo. Mas para nós é muito difícil. É muito difícil de agradecer todos. Porque... Nós então decidimos colocar isso no set list para o U.K. shows. Então, nós tínhamos por um ano. Então, quando chegamos para a reunião, nós pensamos que... Eu estou meio cansado agora. Mas... Nós tentamos criar o melhor tipo de um. Mas... É... Foi incrível. Obrigado. Você vem hoje? Sim. Sim. Eu acho que nós precisamos de um set list de 40. Um set list de Metallica. Um set list de três horas. Mas eu vi um... 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 Sim, vamos mudar um pouco. Como Norris? Sim, eu acho que... Nós não planejamos isso. Eu acho que os fãs gostaram. Estamos falando sobre música e, claro, eu tenho que perguntar sobre o novo álbum. Você já terminou? Sim. E quando será lançado? Bem, essa é a pergunta. Quando você sair, perguntem o BMG. Quando está saindo? Ok, não temos um dia. Não tem um dia. Mas o que eu diria é que estamos muito emocionados por isso. Eu acho que é algo especial que fizemos. É uma mistura com referências e inspirações do anterior álbum? Não, para mim é um pouco pesado. É mais guitarra. É muito... Corrupted. Sim, tipo, sim, mais mais 80s, 70s inspirado rock. Quando, em 80s, pop music era rock. Então, eles eram muito tais, mas super muito bom e mas ainda era rock. com um pouco pouco Com a Covid, havia um monte de negativo e um pouco da coisa feita. Nós conseguimos encontrar um lugar onde usamos um estudo. E fizemos um álbum O que é que nós somos como bandas, a nossa melhor coisa é tocar em vivo, então como podemos colocar isso em um álbum, sem pensar nisso? E nós fizemos isso, e esse espaço que nós tivemos nos permitiu fazer esse álbum. É algo completamente novo e é você. Sim, exatamente. Mas sempre foi nós, isso é o que é estranho, é que a forma que isso aconteceu foi mais organicamente que em outras vezes. Porque normalmente nós fazemos as músicas acústicas, ou fazemos uma demo, e depois vamos para um estúdio, mas não aconteceu assim. Foi assim, nós temos uma ideia, vamos colocar isso. E foi tão natural para uma banda. Sim, porque as músicas, obviamente, são tão fácil de escrever em acústica. Essa vez, o que nós fizemos como bandas? É uma música que é uma música que é uma música que é uma música que é old-school McFly. Sim. E pode ser nome desse músico? Você sabe o nome? Não! 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 Não, não, não. Não, não, não. Bom coisas vem para aqueles que esperam. Ok, vamos, vamos, vamos. Eu não posso sair daqui sem perguntar sobre o alimento e o bebê. Você me disse sobre o alimento, é incrível, ok? Eu sei a meme da maçaca, eu sei o que é, mas é ok. Mas você tentou algo novo aqui? Você tem um steak com aquele cheque de cheque. O que era o restaurante? Não lembro, mas... Nós tínhamos um alimento que foi cozido por 10 horas. E nós nos compartilhamos. Foi um cheque de cheque. Cheque de cheque. Você faz isso com... E você faz isso com... Você faz isso com... E então, literalmente, a carne... Nós tínhamos e vamos... Porque é muito bom. Eu acho que o Dogi fez isso. Porque ele é vegetariano. Mas os vegetais eram ótimos. Mas eu ainda amo a comida aqui. A comida aqui é incrível. O restaurante era incrível. Sim, incrível. Nós estamos terminando aqui. E eu tenho que perguntar para você. Eu me tornou jornalista por causa de você. Um dia, eu disse ao meu pai que eu estaria aqui entrevistando... Você? Sim. Vê, pai? Sim. Sim. E a mãe. E a mãe. E eu disse que eu estaria jornalista por causa de você. E eu estou aqui agora e você é tão importante para mim. E para todos os fãs que estão entrevistando você. Obrigado. Você gostou de ser jornalista? Sim. Eu gostaria. E você sabe... Quanto você é importante para o Brasil? Nós não... Nós não sabemos isso. Eu acho que nós não... É difícil... Eu acho que nós não vamos ver com a porta. É legal ouvir isso. Você é assim, tudo bem? É difícil ouvir isso. 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 E eu acho que nós... E a fãs que a fãs que é nervosa, né? E não dizem muito. E eu não dizem muito. E eu não dizem que ela não está tão tão forte. E eu não dizem que ela está muito nervosa. É uma experiência estranha para nós. Mas é muito legal ouvir isso. Porque isso nos inspira a seguir fazendo coisas. E tentar, sabe... Inspirar pessoas. Sabendo isso também. Você vai na escala com mais confiança. E você está fazendo isso não por si mesmo. Você está fazendo isso para vocês. Obrigada. Você é incrível. E eu sei que essa história no Brasil vai ser incrível. Obrigada. E eu espero que você coloque memórias felizes para lembrar depois. Já. E voltar. Eu usava isso na noite. Você pode ter. Obrigada. Um especial scratch plan. Oh my gosh. Thank you. Thank you. Thank you guys. I'm a Dougie fan. Have a good stay in Brazil. Thank you. We love you. Well done. Thank you. Thank you.